Vídeo Review Limited Edition mostrando para vocês o Deathstroke Art Scale escala 1 para 10 da Iron Studios. Essa peça faz parte da segunda série das peças da DC Comics fabricadas pela Iron Studios com os traços do personagem baseados no Ivan Reis, que é um dos principais desenhistas da DC e ele está dentro desse projeto da DC Comics junto com a Iron Studios. Aqui a gente vê a parte frontal da embalagem, a lateral, onde mostra o Deathstroke só na escultura. Na parte posterior segue o padrão das embalagens da Iron Studios, onde você encontra o site deles. Aqui a outra parte, a outra lateral da caixa. Na parte de cima a gente vê escrito Deathstroke by Ivan Reis. A parte inferior mostra o código de barras, produzido por Iron Studios, distribuído por Pistóis, a bandeirinha nacional também para indicar que a peça é brasileira. A peça tem um velcrozinho e ela abre. Abrindo dá para ver aqui, produzido a partir da arte conceitual de Ivan Reis, fabricada em polistone, acabamento manual detalhado, Art Scale 1 para 10, que é a escala, edição limitada. Aqui a gente consegue ver a arte. E vamos abrir a peça agora para ver mais detalhes. No isopor a gente tem essa parte aqui, onde dá para ver a peça toda desmontada. E eu vou virar aqui para vocês, mostrar a parte posterior, a gente vê que tem um quadradinho aqui. Nesse quadradinho a gente tem a base do produto, então vamos abrir aqui rapidinho. Opa, a base já está voando. Eu fiz uma leve bagunça aqui na mesa, vamos jogar esse isopor fora. A base vem no saquinho. Aqui é a parte posterior da base, onde tem as logos da Iron Studios, do Ivan Reis, Pistóis e Kiara Oscuro. Kiara Oscuro é a companhia aí que o Ivan faz parte. Ele é agenciado aí pela Kiara Oscuro. Agora a gente já tem a base montada, vamos abrir o blister. Deixa eu tirar a base daqui. O blister ele vem com um durex. É só passar um estilitinho nas laterais, em cima. Vamos passar um outro estilitinho embaixo. E aí a gente já tira o blister e consegue observar aí as partes da peça. Vamos pegar primeiro a parte principal. A gente consegue ver que ela vem com algumas proteções. A gente remove elas rapidinho. Vamos pegar a parte principal dele, o corpo. Olha que bacana a pintura. A gente consegue perceber que aqui a gente tem a pintura da perna, mas por exemplo a bota. Aqui a gente consegue ver que tem um efeito de aerógrafo, dá uma escurecida. Tem essa ranhura aqui que representa a dobradura da bota. A perna, ela tem como se fossem umas escamas, onde a gente consegue perceber os detalhes. Aqui dá para ver bem na câmera o reflexo da luz. Então essas ranhuras elas existem mesmo, não é pintura, não é efeito, são ranhuras mesmo. Aqui a gente consegue perceber também, essas bolsinhas aqui, do lado da granada, que existe todo um detalhezinho de pintura. Essas partes internas tem um detalhe mais escurecido e tudo mais. O que mostra que houve um cuidado minucioso aí para a fabricação dessa peça. A luva também, o exemplo da bota, mostra a ranhura. Isso daqui é esculpido mesmo. Aqui a parte posterior dele. Então é bem legal porque o cinto tem vários bolsos, várias bolsinhas para guardar objetos. A gente tem as granadinhas, aqui tem uma espada, aqui tem uma arma e um coldre. Tem muita coisa bacana. Vamos colocar ele na base e vamos pegar as outras peças. Colocando na base já dá para ver que a pose é bem dinâmica no Deathstroke. Vamos dar uma olhadinha agora nas outras peças. A gente tem aqui a espada. Vamos tirar ela com cuidado. A espadinha. Toda detalhada. Vamos colocar ela aqui. Vamos tirar a cabeça. A gente pode ver que a pintura está muito bem feita. Porque você não vê a pintura azul sobressaindo a laranja e vice-versa. Existe aqui toda uma escultura no rosto. Deixa eu tentar trazer um pouquinho para a câmera. O que dá para ver melhor. O que dá para ver melhor. E tem aqui todos os detalhes. O pino, a gente consegue ver que existe uma bolinha aqui. Essa bolinha é no imã. Esse imã a gente coloca aqui na cabeça. E posiciona aí. As outras peças que a gente tem aqui. Uma bainha. A bainha é toda detalhada. Dá para ver aqui os detalhes. O detalhe da bainha é tudo bala de arma. Balas da metragadora, no caso dele. E essa bainha, ela é posicionada onde? Deixa eu tirar a cabeça para colocar a bainha. Então a gente tira a cabeça, coloca a bainha com esse cordão aqui de balas e posiciona. Outro acessório que vem com ele na embalagem é a arma. A gente vê aqui a metralhadora. Ela não é toda cinza. Ela tem uns detalhes mais clarinhos. Não sei se a câmera vai conseguir mostrar. Que mostra como se fosse um desgaste de uso de arma mesmo. Que dá aí maior realismo. A arma da F-Stroke. E essa arma você coloca nessa mão. Deixa eu só virar para conseguir enxergar direitinho. Então essa arma vai nessa mão. A gente tem que colocar com bastante cuidado. É bem difícil. Olha o meu cor. Vamos avançando. Você vai cortar, né? Dois mil anos depois. Aí aqui a gente encaixa o adubinho dele. E pronto. A gente tem aí o Deathstroke 1x10. A scale. Aino Studios. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um joinha. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E ativar as notificações para receber um alerta sempre que um vídeo novo entra no ar. Valeu pessoal. Até a próxima. Com o próximo vídeo review da Limited Edition. Tchau. 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 Obrigado.